Minha garagem, hoje já começou um carro diferente aqui, meu amigo. Olha quem que eu tenho a visita hoje, esse garoto lindo aqui, ó. Diretamente de Londrina. Faz tempo que eu não gravo também, eu só vi viajando e... Não viaja, eu tô compreendendo o tom pra ele. Rapaz, ele já vai montar no caminhão ali. Trouxe uma capona pesada, pra quem não... Cadê? Cadê a... Aqui, ó. Você tá louco? Uma capona pro CN12 personalizada. Depois assiste o vídeo lá no canal dele, que vai sair lá, pra vocês acompanhar. Então, começando mais um vídeo aqui no Garoto do Garcia. Rapaziada, hoje eu tô em casa. Eu comecei a gravar, começou um tiozinho pra passar um soprador ali, velho. Eu não sei. Não, ninguém faz barulho. Eu começo a gravar... Eles cortam a grama lá na garagem, começam a passar o carro do ovo, o carro da pamonha, o carro de tudo. Concentra, tá aqui, panela, o cara... E, rapaziada, o vídeo de hoje vai ser um vídeo rápido. Na verdade, eu vou adiantar esse vídeo, porque... Tem a nossa série de vídeos que tá passando, da Caixaria, do Tomate, lá do Sul. Tem mais vídeos pra sair lá ainda, mas esse vídeo eu preciso pular ele na frente dos outros. Então, amanhã eu volto à rotina. Depois eu tenho uma novidade muito top, que faz parte dessa novidade aqui. São duas novidades que são interligadas. Cês entenderam? Essa... O vídeo de hoje vai estar interligado com um novo projeto, um novo sonho. É o seguinte, rapaziada. Cês tá ligado que eu já tô querendo comprar um Robocop faz tempo. Já tô analisando, tô estudando. A Volvo Caminhões finalmente conseguiu. Depois eu vou fazer um vídeo explicando tudo isso. E vai dar certo, mano. Se Deus quiser, vai dar certo. E pensando nisso, eu queria trazer um presente muito bacana pra vocês. E também, mano, eu preciso dar uma entrada muito grande lá no Robocop. Mas, se Deus me abençoe, eu quero abençoar quem me segue também. Com... Seja uma moto, seja Pix, com o que seja. Se as coisas melhoram pra mim, eu quero que meus seguidores também cresçam junto comigo. Cês tá ligados à nossa credibilidade de muito tempo. Então, eu montei uma ação da S1000. E eu e o Crespo já andamos no fim de semana, já testamos. Rapaz do céu. Porque isso aqui é sonho, né? Nossa, essa aqui. Nada mais legal do que você ter um TBT. Você sabe que a TBT é uma lembrança. Coisa boa, né, mano? Exatamente, tio. Nossa, que vontade de ter. Aí, agora, daqui pra frente, a gente já era assim. Eu já tive, graças a Deus. Rapaz do céu. Rapaziada, a nossa S1000 tá de volta. Montamos ela pra rua de novo. Vocês lembram que essa moto tava de pista. Não vou mentir pra vocês. Eu dei uma escorregada com ela. Mas, como foi na pista, não estragou nada. Porque ela tem o kit de pista. Tava com a outra roupa. Carenais de fibra, enfim. Aí ela é feita pra ela pra pista. É outro kit, tá ligado? Aqui, eu tinha guardado o kit dela original. E eu montei de volta. A ação já tá rolando. Já foi 50% vendido no ato desse vídeo aqui. Mas eu vou deixar no primeiro link da descrição, mano. Beleza? Vou deixar no primeiro link também. Vou deixar no comentário fixado. Ou lá no meu Instagram. Corre e participe. BMWs1000RR2020. BMWs1000RR20. Ela tava com 3.000 km. Ela virou 4.000 agora. Acabamos de olhar aqui, ó. Quer ver? Deixa o painel ligar, ó. Nossa, esse painel acontece, moleque. Olha lá. 4.034. Porque daí deu um rolê fim de semana. E daí ela virou 4.000. Mas, mano, a moto tá zera. O tanque tá cheio. Ela tá com o escape originalzinho. Eu tenho todas as peças originais dela. Tem retrovisor. Tem a rabeta original. Tem os pés do garupa que eu tirei. Eu monto. Eu monto as peças tudo original. Os pezinhos eu tenho. Tá tudo guardado. Eu guardei tudo. O retrovisor. É, isso aqui é uma peça que elimina, né? Eu coloquei que eu acho mais legal. O garopeiro ali. A rabeta eu tenho a completa. Eu tenho o banco dela. Que esse é um monoposto. Não é nervosa. É nervosa. Ela fica os pisquinhos de LED aqui, né? Então, assim, a moto... É aqui, ó. Ele acende aqui, ó. Rapaziada, a moto tá do meu gosto. Vocês sabem que eu sou enjoado. O Crespo deu uma lavada nela. Passou até um pretinho no pneu. Olha aí. Olha lá, quando acende, ó. A câmera não vai pegar. Tá muito escuro. Mas, ó. Os pneus original, pesado. O pneu que saiu, acende também. É, olha lá. Não sei se a câmera... Aí, ó. Acendeu. Então, mano. Ela tá originalzona. Fechou. Pode ligar, pode ligar. Bota neutro. Acho que tem que botar neutro. O câmbio dela tá invertido, tá? Porque eu gosto. Eu acostumei a andar. Nossa, olha o tamanho disso, rapaziada. Já pensou? Você nunca acerta o câmbio dela, né, criança? Mexe ela um pouquinho pra frente e pra trás, assim que ela dá uma... Aí, ó. Olha aí, pesado. Cê tá louco, pesado. Linda, linda demais. Eu que mandei fazer as faixas lá na Moto Faixa. Quem é mais antiga aqui do canal vai lembrar, né? Eu personalizei ela inteira. Tem remap do Paulinho Superbike. Enfim, a moto tá inteira. Top, 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 top demais. Nesse grafismo aqui, ela é única. Ela é única no Brasil, eu acho. Eu não vi alguém mais que tenha feito, né? Na verdade, eu meio que peguei o esquema da tricolor e inverti as cores. Eu coloquei um preto e uma boleta fluorescente. Eu vou falar que você combinou, hein, mano? Combinou, né, mano? E eu pintei a zona de black piano pra dar uma chamada. A moda não era black piano. Era meio fosca, né? Isso, ela era meio fosca. Eu meti um black piano, ficou top demais. Sensacional, né, essa moto. Rapaziada, o bagulho é louco, mano. Ela é... Eu também acho, meu. Nossa, ela é muito linda, mano. E é o seguinte, rapaziada. Cês sabem que eu sempre quis ter uma S1000. Trabalhamos pra ter. Agora já lançou a mais nova. Não sei quando que vai chegar aqui no Brasil futuramente. Eu pretendo ter outra moto. Mas é aquela coisa, mano, a gente tem que abrir mão de coisas para que melhores possam vir, né? Coisas boas tem que ir para que melhores possam vir. Então, parei essa... Ah, essa... Então, eu preparei essa açãozinha pra vocês. R$3,99. Vou mandar a moto, vou entregar a qualquer lugar do Brasil. É tudo as peças original. E você pode escolher entre a moto ou 80k no Pix, fechou? Você que decide. Você que ganhou, você que escolhe. Segundo prêmio, 10k no Pix. E terceiro prêmio, 5k no Pix. O maior comprador leva um iPhone 13 Pro Max e mais um Apple Watch também. Fechou? Então, mano, acompanha lá os stores. Assim que finalizar tudo, a gente já vai fazer... Já vai sortear, né? Então, eu acho que até o fim de semana já sai. Esse vídeo tá saindo numa segunda-feira. Acredito que até sábado já foi. Então, mano, não deixa pra depois. Participa. R$3,99 só. É barataço. Com isso daqui, ela vai virar o nosso tom sonhado Robocop. Beleza? Vai barato com uma coca. Irmão, você não compra nem uma coca, parceiro. E outra? Dá a sua vida, amor. Pensou você aí? 80k. E você fala, ah, não sei andar de moto. Beleza, pega o Pix. Ah, Bruno, eu moro muito longe. Me manda o Pix, né? Outra vez que o cara te for desenrolado e tal. Não, eu quero a moto, vende. Quer da grau. Fala o que você quiser. A moto é sua. Você não quer, você vende. A moto usa 80k. Lembrando, hein? Já pensou? Menos que uma coca virar um foguetão desse dia. Rapaz, do céu. Você deu o sonho de todo mundo, irmão. Quem não, né? Te fala até o seu. Te fala aí. Você tá louco. Se Deus quiser, logo, logo você lança uma. Quando o Bruno comprou, deu uma volta. Dei pra andar mais que eu vou falar pro seu. Eu tenho uma sorte, mano. E outra? Depois que a lombrigatice é complicado, né, mano? Eu fui assim, rapaziada. Depois que eu andei na BMW, mano, eu fiquei agoniado querendo comprar uma. Graças a Deus eu realizei, a moto tá quitada, IPVA tá pago, enfim. A moto tá impecável, mano. Tem débito. A moto é só transferir. Pastilha original, a moto... E a cor dela é muito louca, mano. Esse cinza eu acho muito tesão. Ela é meio prata, meio cinza. E a noite parece que ela fica um pouco mais expulsiva. É, é, dá outro talento. E a cor dela é sensacional, fechou? Então o link é na descrição, vai lá e participa. Fazer a dinheiro. Vai dar boa. Eu vou falar. Perde tempo, não, mano. É uma oportunidade. Rapaz, do céu. Fala pra você. É top, né, tio? Nossa, e vocês vão ver. Eu entrei em contato com o pessoal da Volvo. A gente conseguiu a parceria. Mano, eu não posso dar muito spoiler aqui, porque tá se concretizando, mas acompanhem as notícias da Fenatran. Acompanhem lá no meu Instagram que eu vou trazer tudo pra vocês. E assim que a gente atualizar ali a sequência de vídeos do canal, que vocês sabem que eu gravo a série, a gente mantém os vídeos na ordem certinha, eu já vou fazer o vídeo pra contar do Robocop. Mas, como eu tô dizendo, essa ação faz parte do sonho do Robocop. Pra eu poder ter a grande apadar de entrada, vou ter que se não acessar que lá é um preço muito grande. Então vocês me ajudam, eu ajudo vocês. Vocês sabem, nós correm pelo certo. Tudo que eu já fiz nesse canal foi sempre tudo bem certinho. entregava todos os prêmios, tudo certinho no tempo, que ninguém reclamar de mim. E é isso aí, mano. Precisão tá aí, corre, participa, vai lá, garante seu número também. E quem sabe, né tio? Isso é massa, mano. Só quem já andou tá ligado no que eu tô falando. O bagulho é top, né tio? Fechou? Fé isso daí, eu tô indo nessa. Um beijo, mas basta até o próximo vídeo. Amanhã voltamos pra série de vídeos e depois eu vou contar sobre o Robocop, vem novidade. Caminho do Ambev já tá quase pronto também, vai ficar correndo mais linda do mundo. Vocês não estão ligados, já. Nossa, o bagulho. Carreta zero. O negócio vai ficar desumano, puxou? Tudo nessa, um beijo, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu, nós estamos juntos. Segue o Danilo Cresce também, que logo, logo tem novidade. Cuidado. O Benino não pode estar contando, tem que esperar as coisas acontecer, pai. Ainda tem um, fazer um filme. O cara vai casar. O pai do Nil de Barroso tem nome. Meu Deus do céu. E é isso aí. Tudo nessa, até o próximo vídeo. Estamos juntos, até mais um abraço. Tchau, tchau.